Quando eu era rapazote, já me chamava um ceiote E arranjei uma varina atrevida Manobrei e gostei dela E lá me atacaia ela Para o resto da minha vida Às vezes por uma pessoa A idade não perdoa Vais bater o coração Mas tenho grande vaidade Em ser desta velocidade Dentro desta geração Sou um banheiro Este banho caseiro Dedicado para o banheiro Porque era o berço do povo E navegando A idade foi Cigando Ai Já cá tem então quase oitenta O cabelo brasileiro Mas o brejo é sempre novo Todos moram numa rua A que chamam sempre sua Mas eu cá não os invejo O meu bairro é sobre as águas Que cantam as minhas mágoas E a minha rua é o trejo Certa noite do luar Vinha eu a navegar E de pé puxou-me da frio Eu vi o vento Então sonhei Que os braços do castorei Estavam alas às tuas Como o marinheiro Desde bem o que sonhei Dedicado para o banheiro Dedicado para o banheiro Porque era o berço do povo Bom doido E navegando A idade foi chegando Ai O cabelo branqueando Mas o brejo é sempre novo Agora em chinês E navegando A idade foi chegando Ai O cabelo branqueando Mas o brejo é sempre novo